Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui com o professor Euler, professor de matemática, hoje quarta-feira dia 9 de junho de 2021, nós vamos estar de volta com mais uma aula de matemática e hoje vamos dar continuidade na nossa recapitulação. Lembrando que essa recapitulação é referente aos assuntos que estarão sendo solicitados na avaliação de vocês e também dos assuntos que nós trabalhamos aqui no nosso bimestre, nosso segundo bimestre. Bom, turma, na nossa primeira aula que nós tivemos, nós começamos a falar sobre as noções primitivas, falando sobre as posições relativas em relação a ponto reto e plano e também estudamos sobre as distâncias. Na nossa aula de hoje estaremos falando sobre a geometria espacial 1, mais especificamente sobre os poliedros, sobre a relação de Euler, é muito importante que vocês, de Euler, a gente fala Euler mas é Euler, que vocês relembrem esses conceitos para podermos, com certeza, nos dar muito bem nas nossas avaliações, tá bom? Bom, então referente ao nosso conteúdo, nós vamos começar relembrando aí os sólidos de Platão, né? Com certeza vocês lembram da nossa aula, que nós começamos falando aí sobre os sólidos de Platão, né? Os sólidos platônicos, que nós falamos sobre os elementos, né? Que eles acreditaram que os elementos eram quatro elementos, né? Terra, água, ar e fogo. E tinha o quinto que era o universo, né? Que foi ligado aí com esses elementos, com os sólidos de Platão. Bom, e quais são eles, professor? Os sólidos? O tetraedro, o hexaedro, o octaedro, né? O dodecaedro e o icosaedro. Bom, lembrando que quando falamos aí de poliedros, falamos de uma figura formada somente por faces, né? Poliedros, muitas faces, né? Então a junção de poliedros é muitas faces. Bom, beleza. Então, quero que você acompanhe nesse momento, segundo a série, a nossa recapitulação. Vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre, nossa recapitulação, sobre o capítulo 15, né? Que nós temos no nosso livro, sobre a geometria espacial 1. Vamos começar falando da geometria espacial. Ou seja, nós vamos começar a estudar as figuras geométricas, né? Ao nosso redor, vocês sabem que nós vivemos ao lado de figuras, convivemos dentro de figuras. Por exemplo, um exemplo, a nossa sala de aula, o nosso quarto, o nosso guarda-roupa, geladeira, ar-condicionado. Tudo que tem em nossa volta tem algum formato de alguma figura geométrica, né? Professor, mas se formos considerar o espaço, o universo que vivemos? Bom, se considerarmos a Terra, seria uma esfera, né? A Terra esférica. Bom, então vamos pegar esses conceitos básicos e aplicar na nossa aula hoje, né? Como recapitulação. Lembrando que, através desses conhecimentos que nós vamos ter aqui, vocês vão conseguir ir entendendo aí aos poucos como é feito o processo de estudo, né? Em relação aí à geometria espacial. Então, vamos lá, turma. Eu peço que você pegue seu caderno e anote a essa aula e registre, tá bom? Mande aí o registro que você estava anotando, que você, com certeza, vai ter bastante benefício em relação a essas anotações, tá bom? Vamos lá. Poliédros. Vamos começar falando dos poliédros, né? Como eu falei no começo da aula, poliédros. Poli significa muitos lados. Edros significa fases, né? Então, a junção das duas palavras vai formar poliédros. Beleza. Os elementos dos poliédros. Vamos começar falando dos elementos do poliédro. Quais são eles, professor? Eu falei aqui para vocês, aqui são três, né? Vértice, face e aresta. E é o que a gente vai verificar aqui, ó. Vértice, face e aresta. Bom, como é que eu identifico, professor, o que é o vértice, o que é a face e o que é aresta? Vamos começar falando do vértice, das faces, né? As faces são figuras planas, né? Ou seja, se você pensar aí no seu quarto ou na sua sala, são as paredes da sua casa ou da sua sala, né? Ou do seu quarto. E o que que seria as arestas? As arestas são as linhas, né? Que ligam aí um vértice ao outro. Ou seja, são segmentos. Então, observe que com essa noção básica, nós já identificamos que o vértice é o encontro de duas ou mais arestas, né? Então, se formos pensar no sentido mais figurativo, seria os cantos da casa, né? Então, temos um canto, temos um outro canto, um outro canto, um outro canto. E esses cantos que a gente fala são os vértices, tá bom? Então, quais são os elementos do poliédro? Não esqueça, vértice, face e aresta. Beleza? Anotou aí? Tranquilo. Vamos lá estudar cada um deles. Olha só, gente. A face, como vocês podem verificar, é a região plana. A aresta são as linhas, né? São os segmentos aqui, ó. Que partem de um ponto até o outro. E os vértices são os encontros de duas ou mais arestas, tá bom? Lembrando que para contarmos esses elementos, basta eu ter a figura. Basta ter o nome da figura que eu já consigo determinar aí o número de faces de arestas diversas. Beleza? Tranquilo? Anotou aí? Então, anota aí esses elementos que é muito importante. Agora que você anotou, vamos em seguida. Vamos falar aqui, ó, dos poliédros de Platão. Tá aqui a sequência, gente. Vamos começar falando do cubo, que é o hexaedro, tá bom? Depois temos o tetaedro, o octaedro, o dódecaedro e o icosaedro, certo? Então, não esqueçam aí, gente, dessa nomenclatura, né? Começando aqui do cubo, que é o hexaedro. Hexa vem de 6, tá bom? Tetra vem de 3, octa vem de 8, dódeca vem de 12 e icosa vem de 20, tá bom? Então, eu posso afirmar aqui o cubo, que é o hexaedro, tem 6 faces, o tetaedro tem 3 faces, certo? Ou, desculpa, 4 faces, o octaedro tem 8 faces, o dódecaedro 12 faces e o icosaedro tem 20 faces, tá bom? Essa aí é a nossa forma de estudo. Lembrando que a pirâmide, gente, a pirâmide de base triangular é um poliédro, tá bom? Beleza. Agora, na sequência, nós vamos estar falando sobre os sólidos de Platão, que são os 5, né? Os principais aí, o octaedro, começando pela ordem, ó. Tetraedro, hexaedro, octaedro, dódecaedro e o icosaedro, tá bom? Então, lembrando que, observem que nós temos aqui, ó, no tetraedro formado somente por triângulos, certo? No hexaedro formado por retângulos, no octaedro formado por triângulos, o dódecaedro é formado por pentágonos e o icosaedro formado por triângulos, tá bom? Então, a junção desses elementos vai formar essas figuras, beleza? Bom, agora que nós conhecemos um pouquinho dela, vamos ver a planificação de cada uma. Temos aqui, ó, esse aqui é o tetraedro. Ele possui 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. Então, professor, um tetraedro, qual é a planificação dele? Tá aqui, gente. Essa é a planificação do tetraedro, ou seja, quando você abrir essa figura, você terá essa formação aqui, tá bom? Ele é composto por 4 triângulos, tá bom? E todos os triângulos são as faces, né, do tetraedro. Beleza? Tranquilo? Então, essa aí, gente, é a figura tetraedro, tá bom? E é um sólido de Platão. Bom, na sequência, vamos falar do hexaedro, certo? O hexaedro, que é o U. E assim como falamos do tetraedro, vamos falar aqui do hexaedro, tá bom? O hexaedro é composto por 6 faces quadradas, né? 8 vértices e 12 arestas. Bom, observe que aqui no hexaedro, gente, nós podemos verificar a planificação dele, né? E o que seria a planificação? É você abrir uma caixa. Então, digamos que você tenha uma caixa aí, ou um cubo também, certo? E esse cubo, ele é um hexaedro, beleza? Bom, professor, qual é a diferença do hexaedro, que é o cubo, né, para um prisma qualquer? Pessoal, se formos considerar o prisma de base quadrangular, certo? Aí nós vamos ter uma figura parecida como essa, tá bom? Mas isso depende muito da questão, tá bom? Que vocês vão ter. Então, de qualquer forma, o que vocês precisam saber é que o cubo ou hexaedro tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Como é que eu conto, professor? Ó, vamos pegar aqui a contagem. 6 faces, ó. Temos aqui a face superior e inferior, então é 2, né? Uma em cima e outra embaixo, 2. E na lateral temos 4. 4 mais 2, 6. Vértices. Temos 4 aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4. E embaixo temos 4. 1, 2, 3, 4. 4 mais 4, 8 vértices. Aresta. Aresta nós temos 4 em cima, 4 embaixo. 4 mais 4, 8. 8, 1 aqui na lateral, 9. 10, 11 na outra lateral e 12 aqui, tá bom? Então, essa aí é a contagem em relação ao hexaedro, né? São 10 arestas, 8 vértices, 6 faces. Ou seja, o seu quarto aí, ó. O seu quarto, tá bom? O quarto ou a sala da sua casa, ela possui, se for no sentido de cubo, né? Ela vai possuir aí, ó, 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, tá bom? Essa aqui é a planificação. Na sequência, nós vamos verificar que existe outra figura. Outro sólido de Platão, que é o octaedro. O octaedro vem de octa, vem de 8. 8 faces, 6 vértices e 16 arestas, tá bom? E qual é a planificação de um octaedro, professor? Aqui, ó. Essa é a planificação de um octaedro, né? Vocês podem verificar que nós temos as faces, eles são formadas por triângulos, né? Faces triangulares. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 faces triangulares, beleza? Essa aí é a forma planificada do octaedro, tá bom? Agora, na sequência, vamos verificar uma outra figura, né? Um outro sólido de Platão, que é o dódecaedro. O dódecaedro possui 20 faces, 12 vértices e 30 arestas. Lembrando que são 20 faces pentagonais, tá? O dódecaedro é formado somente por faces pentagonais. E lembra muito o formato de uma bola, né, gente? O dódecaedro tem um formato muito parecido com uma bola. Uma bola murcha, né? Beleza. Nós temos na sequência a planificação do dódecaedro. Observe que aqui, ó, nós temos nessa planificação todas as faces aqui relacionadas ao dódecaedro. Todas as faces pentagonais. Beleza? Vamos adiante. Vamos agora falar do icosaedro regular, né? Icosaedro é uma figura geométrica, é um sólido de Platão formado por 20 triângulos de equilátero. O que é equilátero, professor? Todos os lados têm a mesma medida, né? Possui 20 faces. Então, 20 faces, 30 arestas e 12 vértices. Beleza? Agora, na sequência, vamos ver a planificação. Essa aqui é a planificação do icosaedro. Todas as faces dele são triangulares, então são 20 triângulos, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Essa aí, gente, é a forma de planificação de cada sólido de Platão, tá bom? E que vocês possam relembrar dele. Vamos relembrar novamente? Olha aí, ó. Nós começamos com o tetaedro, tem as faces dele são triangulares. Depois fomos para o hexaedro, certo? As faces dele são quadrados. Depois viemos para o octaedro, são triangulares. Depois viemos para o dodecaedro, que são faces pentagonais. E aqui chegamos ao icosaedro, que são faces triangulares, tá bom? Então, o tetraedro tem 4 faces, hexaedro tem 6 faces, octaedro tem 8 faces, dodecaedro tem 12 faces e o icosaedro tem 20 faces, tá bom? Então, beleza, né? Professor, mas se a figura tiver 10 faces, como é que vai ser o nome dessa figura? Ela vai ser, não esquecendo que cada figura tem relacionado ao nome de face, né? A figura com 10 faces será o pentacaedro, tá bom? O decaedro, na verdade, tá bom? O decaedro. Bom, então vamos lá para o nosso próximo item. Nós vamos falar agora da relação de Euler, ou de Euler, tá bom? Euler é um matemático suíço, certo? Que deixou aí grandes contribuições na matemática. Uma delas foi o cálculo de vértices, faces e arestas, tá bom? Você tendo aí um elemento desse, ou o vértice, ou a face, ou aresta, você determina os demais, tá bom? E vice-versa. Então, a relação de Euler, ou de Euler, é muito importante que saibamos para resolver a questão. Lembrando que o livro de vocês traz a fórmula da seguinte maneira. Ele traz assim, ó. Vértice mais face, menos aresta, igual a 2. Mas por que ele traz o menos? Porque o A, que ele estava no segundo membro, ele passa para o primeiro membro negativo, tá bom? Então, por isso que a fórmula é diferente. Mas, se você resolver na fórmula que o livro lhe dá, eu ou resolver pela fórmula que eu estou lhe passando, vai ser o mesmo resultado se você estiver certo, tá bom? Bom, agora vamos verificar a aplicação da fórmula da relação de Euler, tá? A aplicação direta. Eu quero que você acompanhe a aplicação direta. Vamos lá. Exemplo 1. Quantos vértices tem um poliedro convexo com 14 faces e 36 arestas? Bom, a questão aqui que nós temos, ela nos deu a quantidade de faces, a quantidade de arestas, né? E que é que nós determinamos a quantidade de vértices. Professor, como é que eu faço para resolver uma questão como essa? Bom, meu querido aluno ou minha querida aluna, você precisará primeiramente fazer o seguinte processo. Identificar o que você tem na questão. Então, a questão lhe deu o número de... Observe que ela lhe deu o número de faces e o número de arestas. E está pedindo para você calcular o número de vértices. Então, faça isso, ó. Vértice não tem, a face é 14 e a aresta é 36. Beleza. Esses três elementos é suficiente para você calcular aí o número de vértices, né? Qual fórmula, professor? Pela relação de Euler. Vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Não esqueça, ó. Até rima, né? Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Não esqueça dessa fórmula que ela é muito importante para vocês calcular o número de vértices ou de face ou de aresta. Beleza. Vamos lá. Temos o número de vértices? Não. Mas nós temos o número de face? Sim. Nós temos o número de aresta também? Sim. Então, vamos calcular, ó. Vértice mais face, que nesse caso é 14, igual a aresta que é 36 mais 2. Lembre-se que o 36 mais 2 vai estar somando e o 14 que está somando aqui ele vai passar para o segundo membro subtraindo. Então, vamos ter 38, porque 36 mais 2 vai dar 38. 38 menos 14, vértice vai ser igual a 24. Tá bom? 8 menos 4 é 4. 3 menos 1 é 12. Então, o número de vértices dessa figura é 24. Certo? O número de aresta é 36 e o número de faces é 14. Professor, prove para a gente que isso é verdade. Como se eu poderia provar? Vou provar para vocês aqui, ó. Vou fazer aqui um cálculo só para provar para vocês que é verdade, tá bom? Vamos lá. Nós temos o vértice, né? Que nesse caso nós determinamos que é 24. Vamos verificar. 24 mais faces, que é 14, é igual a aresta, que é 36, mais 2, tá bom? Estou provando, tá bom, gente? Estou provando aqui na foto. Mais 2. Vamos ver. 24 mais 14 vai dar 38. 38. E 36 mais 2 é igual a 38. Ou seja, provamos que é verdade essa afirmação. Tá bom? 38 igual a 38. Essa é a forma de provar para ver se você acertou ou não a questão, tá? Lembrando que é só substituir na nossa fórmula geral aqui, ó. Certo? Beleza. Já que fizemos a prova real, vamos agora para o próximo exemplo. Bom, pessoal, eu vou lembrar vocês aqui. Cada uma das questões que eu trouxe, vocês vão perceber que eu vou cobrar de vocês aqui, ó. Um cálculo. Aqui eu pedi para calcular o vértice, né? Vamos fazer uma questão que peça para calcular... Lembrando, esse polietro tem 24 vértices, né? Peça para calcular o número de faces, né? Agora vem o número de faces. Uma questão boa, uma questão da UFAM. Então, temos a seguinte questão. Olha só. O número... De faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual ao número de vértices. Então, qual é o número de faces do poliedro? Bom, pessoal, a questão, ela nos deu apenas uma informação, né? Se você leu superficialmente. Mas, se você for ler duas ou três vezes a mesma questão, você vai perceber que ela nos deu duas informações, na verdade. Primeiro, ela falou que o número de faces desse poliedro tem 22 arestas, né? E é igual ao número de vértices. Então, o número de arestas é igual ao número de vértices. Então, vamos colocar as informações aqui, ó. As nossas informações no nosso símbolo, né? O volume V, que é de vértice 22. F, que é o número de faces, é igual ao número de vértices. Então, nós poderíamos concluir que seria 22 também, né? E aresta é 22. Bom, o número de vértices é igual ao número de arestas. Então, o número de vértices é igual ao número de arestas, certo? E o número de faces é igual ao número de vértices. Então, como é que eu faço para calcular essa questão, por exemplo? Faz o seguinte, ó. Vértice mais vértice é igual a aresta mais 2. Por que eu coloquei o vértice? Porque o vértice fica no lugar da face, né? Se a face não é igual ao vértice, então vamos substituir aqui, ó. Mesma unidade. Vértice mais vértice é igual a aresta mais 2. Mas quanto que é vértice mais vértice? É 2 vértices, que é igual a 22 mais 2, que é o número de aresta, né? 22 está aqui, ó. Então, 2 vértices é igual... 22 mais 2 vai dar 24. 2 vértices é igual a 24. Com isso, o valor de vértice é igual a 12. Porque 2 vezes 12 é 24. Portanto, com o número de aresta é igual ao número de faces, concluímos que o poliedro possui 12 faces, tá bom? Então, como é que eu provo, professor, que isso é verdade? Vamos provar que é verdade? Mais uma prova aqui para verificar que isso é verdade. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Está aqui, ó. Vértice, né? Vamos colocar na fórmula aqui, ó. É 12... Não, 22. Vou colocar bem aqui. 22 mais 12 é igual a 22 mais 2. 22 mais 12 é igual ao número de aresta mais 2. Agora que eu fiz a correção aqui. E quanto que é mais 12 mais 12? É 24, certo? 24. Que é igual a 22 mais 2, que também vai ser 24. Então, provamos que é verdade essa resolução, tá bom? Eu só fiz a substituição aqui, ó. Eu tinha complicado, né? Na verdade, aqui, ó. Vértice mais fácil. Mas o número de vértices é 12. E o número de faces também é 12, tá bom? Então, o vértice mais fácil é 12. E 22 é o número de aresta que nós tínhamos aqui. Certo? Então, beleza, pessoal. Essa aí é a resolução desse exemplo. Vamos para o próximo exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos para o próximo exemplo. Temos agora que calcular o número. Já calculamos o número de vértices, já calculamos o número de faces, agora vamos calcular o número de arestas. Tá aqui, ó. Exemplo 3. Um poliedro convexo tem 9 faces, 9 vértices. Desse modo, qual é o total de arestas desse poliedro? Como é que eu faço, professor? Mesmo processo, gente. Nós vamos calcular fazendo aqui a descrição de cada elemento, né? O número de faces é 9. O número de vértices é 9, porque é igual. E o número de arestas nós não temos. Como é que nós vamos calcular? Relação de Euler. Aplica diretamente a relação de Euler. Vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Mas qual é o total de vértices? 9. E o de faces? 9. Quanto que é 9 mais 9? 18, né? 18 é igual a aresta mais 2. E quanto que é 18 menos 2? Vai ser igual a 16. Então, o número de aresta é igual a 16. Vamos provar que é verdade. Temos que provar para verificar se é verdade essa afirmativa, né? Então, vamos provar aqui. Pegar o nosso pincel aqui. Temos aqui, ó. Vértice, nesse caso, é 9, né? 9. Mais face também, que é 9. Que é igual a aresta, que é 16, mais 2. E quanto que é 9 mais 9? 18. 18. Que é igual a 16 mais 2, que também vai ser igual a 18. Então, provamos que ela é verdadeira essa opção, tá bom? Beleza. Já que provamos que é verdadeira, agora nós vamos para a resolução das atividades que propõe. Pessoal, eu pergunto a vocês, até o momento, há alguma dúvida? Está tranquilo? Tá, né? Então, na nossa aula de hoje, deixa eu só relembrar aqui vocês. Esse poliedro tem 16 arestas, né? Nós vamos praticar agora, tá bom? Mas na aula de hoje nós fizemos o seguinte. O que a gente conseguiu fazer aqui, professor? Nós estudamos sobre os poliedros, certo? Falamos sobre os poliedros de Platão, mais especificamente os poliedros de Platão, que são 5, certo? Os 5 poliedros de Platão. Quais são eles, professor? Tetaedro, hexaedro, octaedro, pentadadro, né? E o icosaedro, tá bom? Bom, através desses 5, 5 poliedros de Platão, nós conseguimos identificar como é feita a planificação de cada um, né? Lembrando que o tetaedro é formado por triângulos, ou seja, as faces dele são 4 faces triangulares. O hexaedro são 6 faces quadrangulares. O octaedro são 8 faces triangulares. O dódecaedro são 12 faces pentagonais. E o icosaedro são 20 faces triangulares. Beleza? Quais são os elementos do poliedro? Quais são eles? Tô ouvindo? Aê, muito bem! Você prestou atenção na aula. Vértices, faces e arestas, né? Como é que eu faço para calcular o número de vértices, de faces e de arestas, professor? Utiliza a relação de Leonardo DiCaprio? Foi isso mesmo? Eu lembrei de vocês agora, né? Será que foi o Leonardo de Fibonacci? Ou será que foi o Leonardo da Vinci? Foi algum desses? Não, né? Quem foi? Foi o Leonardo de Euler, né? Então foi o Leonardo de Euler, né? O Leonardo de Matemático Suíço. Bom, agora temos também o cálculo, né? Como é que eu faço o cálculo? É só substituir na fórmula. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Pronto. Basta fazer a substituição que eu já consigo desenvolver a questão. Beleza? Bom, então vamos praticar um pouquinho agora. Vamos exercitar a nossa mente, como você pode verificar aí o GIF, né? Exercitando a mente. Vamos lá. Agenda de vocês. Pegue sua agenda nesse momento, tá bom? Anotem as páginas e as questões que nós vamos ter que resolver hoje. Livro de atividades. As questões 63 a 73, tá? E as páginas 30 a 34, tá bom? Temos aí, só uma correção aqui, pessoal. As páginas de 30 a 34. Não é 30 a 34, não. É só de 30 a 34, tá bom? Essas são as páginas que vocês terão que resolver. E as questões são de 63 a 73. Professor, o que eu tenho que fazer agora? Você vai... Você tem que terminar o vídeo aula. Você vai pegar o livro de atividade. Você vai resolver as questões que você conseguir. Aí você vai enviar a mensagem pro professor. Só essas aqui que eu consegui resolver. Tá aqui. As que você tiver dificuldade, você estará enviando pro professor. Professor, eu não entendi essa questão. Eu tenho certeza que o professor vai estar eliminando sua dúvida na sequência, tá bom? Bom, então turma, na nossa próxima aula nós vamos estar falando aí sobre o volume e a área de superfície do prisma, do paralelopípedo, do cone, do cilindro e também da pirâmide, tá bom? Então no nosso próximo encontro a gente já vai ficar aguardando a recapitulação desse conteúdo. Lembrando que prisma, cone, cilindro e também a pirâmide, nós vamos estar solicitando de vocês aí na variação o cálculo de volume, tá bom? Então eu peço que vocês tenham bastante atenção e com certeza não faltem no nosso próximo encontro, tá bom? Porque precisamos aí, ó, fechar aí a nossa recapitulação. Bem legal pra depois nós aplicarmos exercícios aqui, uma lista de exercícios para eliminar suas dúvidas, tá bom? Nós vamos aplicar uma lista de exercícios só para eliminar dúvidas. Beleza, turma? Tranquilo? Bom, então finalizo aqui a nossa aula por hoje. O B, muito obrigado pela sua participação. No nosso encontro de amanhã nós vamos estar dando continuidade aí na nossa recapitulação. Lembrando que não deixem de mandar aí pro professor Euler as fotos das atividades que vocês resolveram aí na aula de hoje, tá bom? Bom, então finalizo por aqui a minha aula. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir, tá bom? Então, meu muito obrigado, turma, e até o próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau, tchau!